Quem acompanha as redes sociais já percebeu um movimento bastante atípico dos bolsonaristas que voltaram, contudo, tentando desviar o assunto de todas as maneiras, criando factoides como uma suposta greve imaginária de prefeitos do Nordeste que estaria acontecendo hoje por conta de diferenças no repasse dos fundos dos municípios, que é justamente para tentar cobertar as bombas que estão vindo por aí, os passarinhos bolsonaristas que começaram a cantar, como a gente já havia adiantado algumas semanas quando houve a prisão do Silvinei Vásquez. Parece que assim como aconteceu lá no caso da Lava Jato, onde quando não havia mais serventia e não dava mais para segurar todas as tramões que foram feitas, foi dado sinal na operação para queimar o fusível, no caso Sérgio Moro, que foi descartado através dos vazamentos lá da Vasa Jato, que destruíram de vez as provas e preservaram os que se beneficiaram de todo o esquema que foi a Lava Jato. Parece que o mesmo agora começa a acontecer com o bolsonarismo. Depois de tentarem calcular o nível de estrago, perceberam que as investigações estão começando a chegar perigosamente por cima dos verdadeiros mandantes e beneficiários de todo o esquema que aconteceu durante o governo Bolsonaro e foi dado o sinal do melhor estilo. Vão-se os anéis, ficam os dedos. E quem vai, provavelmente, vai ser descartado nessa história toda é o seu Jair Bolsonaro, o fusível a ser queimado para preservar todo o sistema. E quem começou a abrir o bico foi o coronel Mauro Cid, que passou 16 horas cantando o rosário para a Polícia Federal. Coronel Cid, que estava ali dentro das Forças Armadas esse tempo todo, recebendo as orientações de vai ou não vai, fica quieto e fala. Pois bem, o passarinho começou a abrir o bico, parece que o Silvinei também já está na fila e espera-se que amanhã o Assef, vulgo acéfalo, vai também desfiar o rosário sobre o Bolsonaro. Isso porque o Assef tinha quatro celulares, vaidoso que era, carregava aquelas provas todas para ficar exibindo de um para outro. Sabe aquele cara que para mostrar influência e conseguir levar vantagens, pega e mostra para você, olha quem mandou uma mensagem para mim, escuta esse áudio aqui, para mostrar que tinha proximidade com o presidente. Pois bem, ele era desse tipo de cara, foi o zer e vezeiro dessas coisas e muitas vezes, como dá a entender aí, inclusive para fazer articulações dentro do Poder Judiciário, o que está deixando muita gente de cabelo em pé com o receio de que o Assef tenha guardado as conversas durante esse processo. Conversas supostamente pouco republicanas, de tramões políticas para crescer na carreira e outras coisas. Ou seja, o Assef deixou um rio de provas até os bolsonaros estão desesperados porque ficavam trocando áudios com o Assef que provavelmente guardou tudo e agora para tentar salvar a própria pele é bem provável que ele entregue até o que ele não sabe. Portanto, o sinal foi dado e nos próximos dias, no que são um mês, devemos ter grandes surpresas e prisões realmente aquelas que nós estamos esperando. Porque o bicho vai pegar, vai pegar feio e os participantes sabem que o tempo deles de ficar curtindo com a cara de todo mundo, falando em mijóias e outras coisas, enquanto saqueavam o Brasil, está prestes a acabar. Então, gente, as nossas Maria Antonietas de Butina do bolsonarismo, que aguardem porque a justiça vai começar a ser feita e o sinal foi dado e provavelmente Bolsonaro foi descartado pelos seus verdadeiros chefes que querem continuar preservados. E você, o que acha a respeito de tudo isso? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar desmascarando essa gente porque temos um país inteiro para reconstruir e para trazer a sanidade. Porque tem muita gente que pirou na batatinha graças a essas mentiras frequentes que essa gente vende manipulando e adoecendo as pessoas psicologicamente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.